Hoje, galerinha, eu vou gravar um vídeo de Lego Fazendo a base para a luminária de Lego E vamos começar Vou pensar em uma base Vai dar Eu pensei aqui em uma base muito legal Gente, vocês lembram de algum filme do Lego? Se vocês não lembram, Homem-Aranha Lembram daquela cena que o Homem-Aranha passa pela janela? O Peter Parker, na verdade Ele passa pela janela Né, gente? Aí, o caralho O Lego cai no chute E... Não sei nada melhor Porque o Lego tem uma pena, gente Gente, eu tenho um filme gigantesco pelo meu Lego Eu já fico com o Lego até de chorar É algo bem importante É algo pessoal meu Porque, tipo... Importa bastante pra mim, viu? Porque, tipo, é um dos meus primeiros brinquedos da infância Eu tenho um Lego desde, sei lá, uns 6 anos Meu... Tipo, foi... sei lá Não foi o primeiro brinquedo do Aquaro Mas foi um dos primeiros Gente, compre lá Viu seus filhos E compre... E gente, pensa que os seus pais, vai Compete com... Achei o saco dos seus pais Achei o saco dos seus pais Porque tipo, as vezes a pessoa não sabe cantar, a pessoa acha que não sabe cantar por dentro, mas ela é um grande artista. Eu vou guardar aqui, tipo, eu vou pegar aqui o negócio, pegar aqui. Olha, parece que não consegui fazer, ó, pra isso. Então não me pego só que me pego Não vou falar o nome Fausa rápida Deixa eu pôr a corujinha A corujinha Coloca aqui financiamento Coloca aqui Vou achar puro botar a calor Coloca o meu cavizinho Minicariging Tem a obrigada Tipo eu fiz uma vez no começo da PNADEMIA Até HOJE E aí é uma pessoa dentro de um pouco a gente meu eu tenho uma coisa até hoje começo da família até agora a gente vai fazer com esse papai o último papai chegou aqui Terminei e gente continue com vídeo e gente continuando com o vídeo a torre que pareceu demagogo já tá pronta do Stinger Flicks e vocês vão precisar o seguinte material vocês vão precisar de cola branca de balão de um copo com água de um pote ainda maior de papel higiênico e de um pincel e vamos começar a fazer é do balão primeiro um Aí gente, eu vou colocar água nesse pote Aí vocês vão derramar essa água aqui Aí na mesma demarcação daqui, ó Vocês vão colocar cola Vamos faltar um pouquinho, gente Aqui no pote Aí vocês vão colocar mais um pouquinho Agora gente, vocês vão mexer com esse pincel Até a cola dar uma diluída na água Deixa eu ver, né? Ah, gente Vocês vão apresentar também de um piscar-piscar de LED Aqui é o digital que tem piscar-pisca Deixa eu ligar só pra vocês verem Tá chegando o momento Vou deixar aqui Você vai ficar na sua vista? Peraí Pronto, gente Coloquei aqui Tem um pequeno corte porque eu parei de filmar sem querer Tá aqui, ó Tá aqui, ó Você pega com os pedacinhos e vai molhando Vai molhando Aí você explica que são três camadas Eu sou três camadas de papel Você coloca a primeira camada e coloca pra secar Coloca a segunda camada e coloca pra secar Olha, minha mãe vai passando aqui, ó, pelo balão Vai pegando uns pedacinhos, ó Olha o pezinho Vai ter vídeo de unboxing, gente, no canal Algum dia aí, não sei Ou assim, quinta-feira, sábado, sexta Não sei, né, gente É, mamãe? Não vai ter? Não Vai ter vídeo de unboxing, assim, dias, no canal É a loja online preferida, mercado livre Porque, tipo, tem de tudo, sério Tipo, tem celular, carro Tem que vender até Lamborghini Que é uma coisa bem rara de acontecer Ferrari, qualquer carro Principalmente de comprar, né? Quase cai, gente Gente, eu vendi tudo, sério O mercado livre é a minha loja preferida Tá dando problema Tá dando Mas eu tô, gente Minha mãe já terminou de fazer comigo E quando a gente faz a segunda camada A gente volta E aí, gente, tudo bem? Então, gente Continuando com o vídeo Eu já fizemos a Na verdade A quarta camada De fez uma mais E a configou A gente deu incrementada Aqui na torre Pra ficar mais Relistente E olha Olha Gente, e agora? Vamos furar Tira o balão de dentro Agora vamos colocar a lâmpada de LED E vamos nessa Gente, a gente já veio aqui pra um espaço Pra colocar A luminária da luz Pra ficar melhor pra vocês Poder desligar a luz Gente, acho que me jantou Gente, se gostaram do vídeo Deixem o like e se inscrevam no canal Beijos, galerinha Até o próximo vídeo Fui, gente Tchau Ai, que linda Ai, que linda